O Dr. Jasson já está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo. E a nossa segunda palestrante, que é a Dra. Rosa Mélia Andrade Dantas, que é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe, Mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal da Bahia, em 1992, doutora em Saúde Pública com concentração em Epidemiologia Ocupacional pela Universidade Federal da Bahia, em 2005, especialista em Medicina do Trabalho, Medicina Legal, Perícia Médica e Avaliação do Ensino, professora associada da Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Medicina, onde ministra a disciplina Medicina do Trabalho, Engenharia de Segurança e Perícia Médica. Ela é médica do trabalho em empresas privadas, perita médica judicial, nomeada pelo juiz, e assistente técnica em causas cíveis e trabalhistas. É diretora científica da Sociedade Brasileira de Perícias Médicas, e presidente da Sociedade Sergipana de Medicina do Trabalho. É secretária da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, regional de Sergipe. Tem experiência e publicações na área de Medicina Legal e Perícia Médica, Medicina do Trabalho, Saúde do Trabalhador, Saúde Coletiva, Saúde Pública, Meio Ambiente e Avaliação de Ensino. É conselheira presidente do Conselho Regional de Medicina de Sergipe, no período de 2013 a 2015, portanto, atualmente. São esses dois ilustres palestrantes que vão nos falar sobre preenchimento do atestado de óbito, o doutor Gerson, e depois sobre atestado médico gracioso e suas consequências, a doutora Rosa Melli. Doutor Gerson, a palavra é sua. Bom, obrigado pelo convite, Ket, é um prazer falar com os colegas, os que estão presentes e à distância, mas considero-os juntinho de nós aqui. O tema é sobre declaração de óbito e... Eu não sei se vocês vão interromper-se quando for necessário, ou preferem depois. Qual que é o programa? Doutor Gerson, é que nós temos um problema. Para interromper quando for necessário, tem que ser através do microfone, tem que ser com o microfone, para poder passar para quem está assistindo em casa. Então, acho que por causa disso, nós vamos deixar as perguntas para depois, está certo? Então, vamos começar. Nós vamos falar só de morte hoje, então, vamos começar com poesia, que é para lembrar o nosso colega João Manuel, que escreveu um livro para o Conselho chamado Jaculatórias. Ele diz que, nesse livrinho, tem ali na frente, quem não tem, vale a pena pegar. São dicas, sugestões para o dia a dia do médico, vale a pena vocês terem. E é um livrinho inacabado, você pode, dando as suas impressões, as suas experiências ali. E ele pôs um poema de Alden nesse livrinho, pequenininho, mas denso, e que, numa tradução, mais ou menos, é a seguinte, as palavras dos mortos são modificadas nas entranhas dos vivos. Então, o significado disso é que quase tudo que tem valor e importância persistente e que está à disposição de uma geração, já vem do passado. Então, eu quero fazer essa correlação com a declaração de óbito, que é um documento de uma pessoa que não mais existe. Esse livro do La Barca de Caronte, que é uma história bonita, vocês conhecem a história, e normalmente diz que, uma constatação que todos teremos, todos morreremos. Hoje, eu acho melhor colocar que todos nós vamos ter uma declaração de óbito. Gostemos ou não gostemos, nós vamos estar, e o que é que vai estar escrito ali, deve retratar a verdade da causa da nossa morte, justamente para ajudar aos que ficam, seja estatisticamente, seja programas de saúde. Enfim, é importante que o atestado de óbito seja feito há uns anos atrás. Numa comissão da qual eu tive a oportunidade de fazer parte, nós fizemos e elaboramos um manual de declaração de óbito, que dá para acessar tanto no portal do Conselho do Paraná, como no portal do CFM. Talvez precise de alguma modificaçãozinha em relação à morte encefálica, mas o conteúdo ainda é muito válido. Essa descrição de morte, de um morto, feito por Hipócrates, ela é absolutamente atual. Eu não sei se tem uma descrição melhor de um morto do que em textos de medicina legal, eles escrevem, escrevem, mas o texto do Hipócrates, eu acho que é o que... Se a gente lê, a gente vê que é uma pessoa, o que é uma pessoa morta. Então, isso aqui é só para lembrar que dos nossos, dos pais da medicina, que sempre tem alguma... sempre tem, não, o que eles falaram, salva uma coisa ou outra, com a evolução tecnológica, obviamente, mas se mantém ainda até hoje. Vamos descrever aqui, está lido, está escrito, não precisamos ler, mas alguns conceitos importantes para a gente não ter ideia. E se esses PowerPoint ficam aí, viu, Ket? E depois vai ficar à disposição. Então, o óbito, exatamente, aqui nós colocamos naquele manual, o que é previsto pela Organização Mundial de Saúde. Óbito por causa natural. É aquele cuja causa básica é uma doença ou um estado mórbido. Óbito por causa externa. É aquele decorrente de uma lesão provocada por violência. E violência é homicídio, suicídio, acidente ou morte suspeita. E o tempo entre o evento e o óbito é independente. Óbito hospitalar, obviamente, é aquele que ocorre no hospital depois que o paciente internou, que o doente internou. Óbito sem assistência médica, o nome diz, né? Que não teve assistência médica durante a doença. Está previsto ali no campo daqueles, da declaração de óbito. Declaração de óbito ou atestado de óbito, tanto faz. O termo é semelhante. Causa básica da morte. Isso vale a pena a gente ler. Causa básica da morte. A doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte. Ou as circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal. IML, que todos sabem bem o que é, o órgão oficial, que realiza necropsias em casos de morte, decoente de causas externas. O SVO, Serviço de Verificação de Óbito, que infelizmente não temos praticamente no Brasil. Já teve planos do governo em abrir... Lá em Aracaju tem, Rosa? Tem. Está funcionando direitinho? Direito. Durante o dia. É. Que bom. Aqui nós temos... Teve um médico que funcionou. A intenção é fazer junto com as escolas de medicina e hospitais universitários, que seria o ideal. Porque não é de morte violenta, que é pessoas que morreram sem assistência médica ou com diagnóstico de uma doença mal definida. E daí a dificuldade. Manda para o IML pessoas que faleceram, mas que não é caso de IML. Porque o IML é para a morte decorrente de causas externas. O nascido vivo, também essa... Essa é a definição. Expulsão e extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez, é um produto de concepção que respire ou apresente qualquer outro sinal de vida. Batimento do coração, pulsação do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária. Estando ou não cortado o cordão umbilical e estando ou não desprendido a placenta. Essa é a definição do nascido vivo. O óbito fetal, morte fetal ou perda fetal, é a morte de um produto de concepção antes da expulsão do corpo da mãe, independente da duração da gravidez. A morte do feto é caracterizada pela inexistência depois da separação de qualquer sinal descrito para um nascido vivo que nós vimos no slide anterior. Atestado e declaração são palavras sinônimas usadas como ato de atestar ou declarar. Aí na próxima palestra, depois podemos discutir declaração, de comparecimento, atestado. No fundo, juridicamente, são palavras sinônimas. E em relação à declaração de óbito, é o nome oficial, vamos dizer assim, do formulário brasileiro. E certidão é o documento jurídico fornecido pelo cartório do registro civil após o registro do óbito. Nós precisamos fazer uma campanha, alguma coisa, que a certidão de óbito, que é dada pelo cartório, fornecida pelo cartório, ali diz a causa-morte. Quando nós lutamos tanto pelo sigilo, na certidão que é pública, tem o diagnóstico de causa-morte. É algo que não há necessidade, porque certificado é certificado que a pessoa faleceu conforme a declaração de óbito do que o médico, só o médico que dá o atestado de óbito, quando não tem testemunha, quando não há médico, vamos ver isso depois. Então, isso daí é uma coisa que a gente precisava, porque nós lutamos tanto pelo sigilo e, por outro lado, é só ver nos obituários dos jornais, está lá a causa-morte, todo mundo, quase sempre. naquele que publicam ali a fotografia e contam a historinha, está embaixo, idade e falecimento de quê? Todos eles estão. Agora, aquela informação do jornal não tem porquê, é para ser mais barato, senão eles se colocariam. O fato é o seguinte, que a gente chega no cartório e você descobre de que a pessoa faleceu. As leis, a legislação que regulamenta essa matéria, a do registro público, que nenhum sepultamento será feito sem certidão, não há declaração, precisa da certidão do cartório. e se houver, obviamente, em caso contrário, duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Aqui, só para lembrar da importância do nosso atestado, que dá cadeia em caso de atestado falso no exercício da profissão. Nós temos, pelo conselho lá, pelos julgamentos, pelos recursos que vão lá para o federal, vocês não imaginam o que tem de problemas em relação à declaração de óbito. Não basta também só ver o morto. Temos casos de morto que foi enterrar, o médico viu, foi lá, viu, e assinou, preencheu, e foi enterrado. Posteriormente, logo depois, houve necessidade de uma exumação, e o que que tinha no caixão? Pedras, tijolo. Então, não basta, ele viu um doente, ele viu um morto, só que o morto era outro, o nome era outro, a carteirinha, o documento era outro, tudo com interesse de seguro. nós vemos, tem um caso que deu muito trabalho, plantonista, estou saindo de plantão, muito trabalho, tal, mas tem um doente, esse vai morrer. E ele avisa para o colega, olha, para facilitar, eu já deixei pronto, porque só marca a hora. Pois é, não morreu. O doente não morreu. e vocês imaginam o problema que esse médico estava, o adepto é encerrado já o problema, mas é muito, é muito problemático. Não assine documentos em branco, seja qual for, particularmente declaração de obra, e veja também o documento de identidade, para ver se aquele morto, de fato, é aquela pessoa, que mostra um e um documento de outro. E nessas situações, você, você fica, fica com pena da família, etc., e quer colaborar, quer ajudar, de uma maneira humana, mas acaba tendo problema posterior. Essa lei é a do Código Civil, e que a existência da pessoa natural termina com a morte. Então, a morte, não tem mais, ela, com a morte, de fato, encerra todo um ciclo de uma pessoa. Nesses, nos próximos artigos aí, que vai ficar aí, tem a orientação legal, que é do Código Civil, que é de 2002, e serão registrados, conforme nós falamos, em registro público, nascimento, casamento e óbito. Essa portaria da vigilância está em vigor, Secretaria de Vigilância e Saúde, do Ministério da Saúde, regulamenta a coleta de dados, fluxo, periodicidade, de envio de informações sobre óbitos e nascidos vivos para o sistema de informações em saúde, o SIM, e isso é por meio da declaração de óbito. Ainda a resolução da Anvisa, que também está em vigor, que trata, nessa resolução, inclui peças anatômicas do ser humano, tecidos, membros, órgãos e fetos com peso inferior a 500 gramas, inferior a 500, inferior a 25 centímetros e idade gestacional menor que 20 semanas. Esta resolução do Conselho parece que é desnecessária, parecia, mas ela foi importante. Ela veda, primeiro vamos dizer o seguinte, as resoluções dos conselhos só valem para médicos. É no exercício da medicina e desde que não contraria alguma lei maior, que é a nossa resolução. A resolução pelo STF e STJ tem valor de lei, tem valor de lei desde que não ultrapasse os seus limites. nós não podemos falar em nome de enfermeiro, não podemos falar em nome de outros profissionais de saúde, nós temos que falar para os médicos. E o que ocorria, agora não vejo mais, mas é que médicos davam atestado a declaração de óbito em evento que a pessoa morreu, de alguma maneira teve uma intervenção por não médico ou por quem não esteja habilitado para fazê-lo. Ou então é um outro profissional de saúde que acompanha um caso, acompanha uma gestante, enfim, faz alguma coisa e é o óbito. O médico não pode dar atestado nessas circunstâncias sobre pena de uma infração ética e de problemas na justiça mesmo. O que é que deve ser feito encaminhado o corpo ao Instituto Médico Legal após uma comunicação, um boletim de ocorrência à autoridade policial. Essa resolução também é fácil de vocês encontrarem, mas vai ficar registrada aí ela é curta, tem quatro artigos mesmo. A outra resolução, enfim, aquela lá é o resumo seguinte, óbito causado ou ocorrido, não causado, ocorrido pelo atendimento de não médico ou pessoa não habilitada, nós não podemos dar o atestado de óbito. A resolução 179 de 2005, ela trata praticamente semelhante ao nosso manual, que é a questão do regulamento da responsabilidade médica no fornecimento da declaração de óbito. E ali você tem todas as, nós vamos mostrar com casos práticos para ter uma ideia como que... olha, o agente insiste em todas as, e os colegas aqui que participam de hospitais, comissões de ética, conselhos, o atestado médico, os juízes têm o maior respeito pelo atestado médico, eles acreditam piamente naquele atestado, se você diz que um doente precisa de um tratamento, sabe que a liminar é dada imediatamente. A declaração de óbito, só nós médicos podemos assinar. Quer dizer, é uma responsabilidade para você dizer que a pessoa está morta. Então, nós temos que ter o mesmo espírito crítico, espírito médico clássico em fornecer um atestado, em preencher uma declaração de óbito, em dar um documento dizendo que alguma pessoa tem algum problema. Aí, então, tem toda a sequência ali de morte natural sem assistência médica, onde tem serviço de verificação de óbitos, a declaração será fornecida pelos médicos daquele serviço. Onde não tem a declaração de óbito deverá ser fornecida pelos médicos do serviço público de saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento, na sua ausência por qualquer médico da localidade. É muito comum, pessoal, e todos nós já vivemos isso, se você não tiver um documento, se tiver um prontuário, a idade da pessoa, a receita, é possível fornecer, tanto na unidade de saúde como um outro médico fornecer a declaração de óbito desde que constate o óbito daquela pessoa, sempre com identificação. Isso de encaminhar para o ML ou de dar um atestado ou de dificultar cria muito problema entre as pessoas, os familiares do falecido e nós médicos, às vezes desnecessariamente. Morte com assistência médica, sempre que possível, sempre que possível, pelo médico que vinha prestando assistência àquela pessoa. No hospital, em regime de plantão, e hoje é muito comum isso daí, pelo que está escrito no prontuário, está anotado, seja em eletrônico, seja em papel, o médico que está de plantão tem condição de fornecer a declaração de óbito para aquela pessoa. Não pedir para que venha, às vezes o colega vai dar plantão na outra semana, então cria dificuldade, telefona, então sempre atrasa. E as pessoas querem levar aquela pessoa querida para o velório, para alguma coisa, para um culto, seja o que for, e às vezes nós dificultamos. Às vezes por falta de orientação, falta de ensinar nas escolas o que nós temos que fazer. às vezes não é no hospital, mas é paciente que estava tratando ambulatorialmente. Um hospital, uma clínica, pode determinar um médico dentro, obviamente, com prontuário, vendo direitinho, não havendo suspeita nenhuma, ele pode fazer a preencher, ou se tiver dúvida ou qualquer outra coisa, e tiver o SVO, devem ser encaminhados para o SVO. Hoje tem com frequência esse pedido, agora recentemente uma colega de uma cidade, de um estado, ela é do programa Saúde da Família, e queria saber como é que ela fazia. Então, quem está paciente que está, hoje é comum, está em tratamento domiciliar, programa de saúde da família, internação, domiciliar, tem outros, que nós sabemos como é que está funcionando hoje, deverá ser fornecida pelo médico pertencente ao programa ao qual a paciente estava cadastrada, ou pelo SVO, caso o médico não consiga correlacionar o óbito com o quadro clínico que ele estava acompanhando. Então, o objetivo do médico é facilitar a vida das pessoas mais com a segurança legal, segurança ética. A resolução ainda que está em vigência, ela prevê que em casos de morte fetal, os médicos que prestaram assistência à mãe ficam obrigados a fornecer a declaração de óbito quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas ou o feto tiver igual ou superior a 500 gramas e ou a estatura maior que 25 centímetros. Então, quem que preenche é o médico que prestou assistência à mãe. Não dizem, não, chama o pediatra, não, é o médico que atendeu o parque que é um óbito fetal, é uma morte fetal. Mortes violentas ou não naturais obrigatoriamente deverá ser fornecida pelos serviços médico-legais. Onde existia apenas um médico, esse é o responsável pelo fornecimento da declaração de óbito. Então, essa resolução está aí. A resolução do código de ética médica é uma resolução. E eu insisto que o Supremo já, tanto o STJ como o STF reconhecem essa resolução como legal, constitucional, tem força de lei. E lá, não vamos ler todas, não, mas é vedado ao médico deixar de atestar atos executados no exercício profissional quando solicitado pelo paciente ou seu representante legal. É vedado atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente. Salvo, no último caso, se fizer como plantonista, médico substituto ou, em caso de necropsia e verificação médico legal. E também é vedado a nós médicos deixarmos de atestar óbito de paciente ao qual vínhamos prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta. bom, a declaração de óbito o que ela é? É esse documento, posso estar repetindo coisas conhecidas, mas acho que vale a pena a gente reprisar. Ele é composto, a declaração é composta de três vias autocopiativas, todos já têm experiência aqui, já devem ter, uns fornecem mais, outros menos, e é distribuído gratuitamente pelo Ministério de Saúde por meio de secretarias estaduais e municipais de saúde. Os dados dos óbvios têm, além da função legal para o enterro de uma pessoa, os dados das declarações são utilizados para conhecer a situação da saúde da população e gerar ações visando a sua melhoria. portanto, devem ser fidedignos refletir a realidade. Obrigado.